Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui, gente, para mais um vídeo aqui no canal. Hoje o provador é na loja Marisa, tá bom? Fiz um provador especial lá na loja Marisa com looks maravilhoso. Luquinho de verão. Ó, gente, o sol aqui batendo aqui, que lindo. Então, meus amores, espero que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo, convido a você se inscrever, vir fazer parte dessa família. Deixa aquele bastante like aqui, gente, vocês deixando esse like. E o YouTube reconhece e vai começar a espalhar meu vídeo para mais pessoas verem, tá bom? Então, meus amores, como eu já falei, esse provador hoje é da loja Marisa e eu vou narrando o vídeo de hoje porque o som estava muito alto, então não tinha como eu gravar o vídeo já falando e mostrando as pecinhas, tá bom? Então, meus amores, vamos aqui, já passando aqui o vídeo e vou narrando tudo aqui para vocês, tá bom, meus amores? Espero que vocês gostem e fiquem até o final, tá bom? Mais um look aqui, gente. Olha esse cropped aqui, R$ 79,99. Lindo, maravilhoso. Tem alcinha de regular, tem esse detalhe aqui na frente. Ele é transparente, tá, gente? Porque o tecido é branco, ele é bem fino esse tecido. Ele tem lasté aqui atrás. Eu achei muito lindo, menina, esse cropped aqui. Tirando essa transparência dele, mas eu achei muito fofo. Achei ele uma graça. Se coloquei com essa sainha aqui, gente, tem babadinho. Tá linda, maravilhosa. Essa sainha, ela custa R$ 129,99. Estou usando o tamanho P. Me contem se vocês gostaram desse look. Eu amei, gente. A Marisa está de parabéns porque tá linda essa coleção dela nova agora, viu? E agora, meus amores, eu vim com esse conjuntinho aqui, esse cropped aqui, gente. Ele é bem aberto na frente. Ele tá custando R$ 89,99. Estou usando o tamanho R$ 38,00. Ele tem o elásticozinho embaixo, tá bom? Eu coloquei com essa sainha aqui, que tá custando R$ 159,99 e tamanho R$ 36,00. Essa sainha, ela veste super bem. Amei a saia, gente. A estampa tá linda, maravilhosa desse conjuntinho. Eu não sei se eu usaria o cropped, mas a saia eu amei muito. Que graça ela tá. E ela tem elásticozinho atrás, tá, gente? Ela veste super bem. Eu amei essa saia. Eu sou apaixonada por uma sainha midi. Quem é assim também gosta de uma sainha midi. Agora eu tô com mais um look aqui, com essa blusinha R$ 69,99. Estou usando o tamanho P. É uma blusinha básica, gente. Que eu coloquei com essa sainha aqui. Essa saia tá linda, maravilhosa. Essa sainha aqui, gente, ela tem... Eu estou usando ela no tamanho... Acho que é P. E ela ficou meia grande pra mim, tá bom? Ela tem esse zip lateral. E se tiver o PP pra mim, tem que ser o PP, tá bom? Porque na cintura eu achei que ela ficou bem folgada. Eu amei essa saia, gente. Agora pro inverno, com uma bota, fica linda. Me conta se vocês também gostaram dessa saia. Tem gente que não gosta, mas eu achei ela muito linda. Agora pro inverno, com uma bota e um casaco, fica show. E agora eu venho com esse vestidinho aqui, gente. Esse vestidinho tá custando R$ 169,99. Os dois no tamanho 36. Ele tem um elástico na cintura. Tem esses botões na frente. Tem esse babadinho aqui. Ele é de alça de regular. Verte super bem. Achei uma graça esse vestidinho aqui, gente. Olha pra isso. Uma cor rosa, tá linda. E ele veste super bem. Me conta aí se vocês também gostam de um vestidinho assim. Agora eu coloquei aqui, gente, essa brisca básica aqui. R$ 169,99, estou usando tamanho P. Achei lindo esse look. Me apaixonei. Essa saia tá linda, maravilhosa. Essa saia midi, ela tá custando R$ 129,99, estou usando tamanho R$ 38,00. Ela tem um elástico bem grosso da cintura, menina. Veste super bem. Eu me apaixonei por essa saia, gente. Uma estampa linda, maravilhosa. Foi um dos looks que eu mais gostei, foi esse aqui. Olha pra isso. Gente, eu amo esse estilo de roupa. Estou apaixonada. Eu amo esse estilo de roupa.